Direto da convenção da Hot Wheels, iremos abrir uma caixa lacrada de mainline, lote G 2024. Então se você gostou desse tipo de vídeo, curta, compartilha, inscreva-se. Muito obrigado, Scala e Miniatura, que você está fornecendo essa caixa para nós. São 15 lotes por ano, de A a Q, pulo I, o O, roda a vinheta, curta, compartilha, inscreva-se. Bora pro vídeo. Então vamos lá pessoal, caixinha lacradinha 94LGHL, o HL ali é a configuração, só pra vocês verem. Caixinha lacradinha, vamos lá, lembrando que esse vídeo ele é narrado somente, né? Quem grava ele é o Henrique da Scala e Miniaturas, quer adquirir alguma dessas miniaturas que vai aparecer nesse vídeo? Corre lá no site deles, Scala e Miniaturas. E novamente, vão no saque deles lá e falam, vão estar presentes no seu Hyundai Cash ou não? Começamos aí com o Trouble, Decker, ônibus em inglês, Honda Civic SI, JBM, branco com carbono no capô. Já está bravo demais, já gostei, já começamos bem o lote. Próximo aí na sequência, Modespeeder. Na sequência aí, vamos ver, ô, chaveirinho Porsche, repetindo aí, veio no lote anterior. Vem agora nesse aí, esse é top, a caixa já começou bem. Temos aí, opa, Ford GT40, o negócio está bom também aqui, Ford GT40. Muito bom também, essa miniatura número 8 na lateral. Próximo na sequência temos aí o Shark Bite. Shark Bite, aí eu gosto dessas miniaturas, mesmo sendo futurísticas, no caso, ou fantasias, né? Punk Rod, já esse aí já não me ganha muito não, Punk Rod. Já não me ganha muito. Mas tem quem goste, temos que respeitar esse aí, ó, esse aí custa um loto. Saiu no NFT, os americanos gostam, né? Mas eu já não gosto, esse carrinho, ele faz parte da história da Hot Wheels, assim como a Deora, mas não me ganha. Estamos falando aí do Sizinger, Sizinger 21C. Sizinger, carro elétrico, também não faz muito o meu tipo, não. Vamos lá, BMW Wagon, essa não fica uma na loja, meus amigos, essa não fica uma na loja. Série M, você está louco, que lote, que lote, já senta querendo curtir. Uma ambulância Rapid Puss, Rapid Puss, aí para vocês. Próximo aí na sequência temos, temos um guincho, Heavy Reacher, Heavy Reacher. Meus filhos têm esse aí, eles brincam bem legal, essa miniatura. Opa, é o terrante do lote, Dragon Wagon. Olha lá, falei, olha lá o símbolo do terrante. Esse aí é um carrinho aí de rolemã, que é o terrante do lote. Já veio o terrante, será que vai vir super? Brick and Motor, Brick and Motor. Caramba, já veio o terrante, né? Será que vai vir o super? Ai, ai, ai. Mini Craft, 15 anos de Mini Craft, isso aí já é diferente, ó. Esse carrinho já lançou, mas não com os 15 anos na lateral. Então é uma variação nueva. Próximo aí, 1970 Plymouth Barracuda. Tenho a leve impressão que eu já vi essa miniatura. Talvez no lote anterior ela veio, Mopar na lateral. Veio uma miniatura de lado ali, o que que é? Opa, Hummerzão, Tactical Response. Gostei, gostei. Para quem não sabe, eu tive um Hummer, né, na minha vida. 2013, eu tive um H3. Um dos caras mais top que eu tive na minha vida. Essa daí também, essa Ford Raptor Ranger. Ranger Raptor, que chegou no Brasil esse carro HKS. Também repetindo aí, vendo o lote anterior. Opa, Skyline RS. R30C, tá maluco? Outro JDM no lote, muito bravo, hein? Que lotezinho bom, hein? Fiat 500e. Lançou a mesma miniatura na Páscoa, né? Essa é de Páscoa, aqui nos Estados Unidos, só que a de Páscoa era cinza. Agora lancei a ICM-Line no azul. Próxima aí na sequência, Tesla. Tesla Model Y. Tesla Model Y, carro elétrico aí. Vocês estão, no final do vídeo eu vou mostrar onde eu estou narrando esse vídeo para vocês. Muito legal esse lugar. Porsche 911. Porsche 911, repetindo ali o chaveirinho. Outro, é, Mindy K. Esse também é legal. Esse aí é o quê? Drift Brake. Drift Brake. Esse aí, o Ford Transit elétrico também, repetindo aí. É, já apareceu outras vezes. Agora, mais uma aí, depois da Ford Transit. Outra Ford Transit, ou seja, repetindo. Já veio duas nesse lote e uma no lote anterior. Opa! Oxi. Audi Avanti RS2. Ah não, já lançou preta, prata e azul. Agora vem a vermelha. Olha, caramba. Duas Wagon nesse lote, hein? Dodge aí, agora. Charger ST. Esse carrinho aqui foi o do Legends, na cor branca, né? Mazda AutoZone. E agora continuou fazendo ele em outras cores. Esse aí é o... Hydromata Merck. Hydromata... Hayrohata. Hayrohata. Porschezinha laranja. Laranja ou vermelho esse aí? É laranja, né? Não, é laranja. Isso é laranja. Pra mim é laranja. Top demais. É o Camino aí, bravo também. No lote anterior, se eu não tô louco, foi o Super Terranche. Aí ela vem na versão normal. Tá bem bonita, hein? Capaz, tu fala que a normal tá mais bonita que a Super. Pensei que fosse o Super, rapaz. O Super é dessa cor desse lote? Ai, ai, ai. Outro cu da repetindo aí. Outro cu da repetindo aí. Aí tem na sequência um Mazda AutoZone. Mais 36 unidades. Vamos ver na reta final. Será que vem o Super? Será que... Opa! Já deu bom, hein? T2. Volkswagen T2. Picape. A mais desejada dos brasileiros. Tá aí na... Na... Na caixa. Batman aí também. Bem... Ah, bom. Eu sempre falo isso pra vocês, né? É... Vídeo de Hot Wheels linha básica sem Batman não é vídeo de Hot Wheels, né? É muito louco isso. Todo lote tem. Aí agora um Nissan Patrol Rescue Mountain. E... O que que tem aí? Mod Speeder. Mod Speeder. Repetindo aí também. Olha o Super! Deu bom... Não, não é. Deu ruim. Nossa, me enganou. Pensei que era o Super, cara. Nossa, era igualzinho. Isso vai enganar muita gente na loja. Olha essa Ford F-150 Lightning Custom. Que louco, velho. Melhor carro dos Estados Unidos. Assina embaixo. E deu bom! Agora deu bom! Agora deu bom! Deu bom! Super! Caramba, olha que lote que louco, né? A gente abre caixa aqui e às vezes vem... Não vem Super, não vem normal, não vem nada. Dessa caixa veio o Terrante Normal, veio o Terrante Super e veio o Normal do Super. Olha que raridade. Vamos abrir agora mesmo. Céu louco, deu bom demais! E um dos melhores Supers do ano, né? Um dos melhores Supers do ano. Tá lá o símbolo pra ver que é o Super mesmo. Aldizera de Rally Auto Sport, número 24. Sensacional, meus amigos. Sensacional. Superzão bala, hein? Segunda vez esse ano que a gente abre caixa com o Super, né? Segunda vez esse ano que a gente tem sorte de abrir caixa com o Super. Olha, comparação Super e normal. Vem o TH na porta, muda a cor, muda a roda, muda o pneu. Então, muda bastante coisa. Outra é o caminho aí, repetindo pra vocês no... Na caixa, né? Aí, na verdade, agora vem um Hot Wheels Briley Twin New. Acho bem bacana essa ação da Hot Wheels. Não sei ler em Briley, então não sei o que tá escrito. Uma Corvette aí, agora, Stingray 1972, conversível. Na sequência aí, mais um Punk Rod. Tá acabando, não. Tá acabando, não. Já sento no botão de curtir. Nossa, que negócio louco. Dragon... Como que é? Dragon Blaster. Nossa, que bagulho louco. Gostei demais. Esse vai pra minha coleção, sem dúvida. Outra BMW Wagner. Nossa, que que é esse lote, meus amigos? O que que é este lote, meus amigos? O que que é esse lote? Outro aí, Rapid Pulse. Rapid Response. Uma ambulância aí toda diferentona. Olha que legal. Chevy 52 Hot Wheels branca com verde. Um negócio bem legal aí. Bem bacana mesmo essa miniatura. Que que é isso aí? 1968 Dodge Dart. 1968 Dodge Dart. Bonito essa miniatura também, hein? Carro real, né? Bonito, gostei. Na sequência temos aí um Terra Tracky. Terra Tracky o que? Terra Tracky Tail, uma coisa assim. Acho que é. Não gostei não, eu passo. Vamos na sequência aí. Que que é isso aí? Runaway. Runaway. Mais um Tesla Model Y aqui vindo pra vocês. Próximo aí é o outro Drift & Brake. Outro Drift & Brake. Repetindo aí, mais um Irohata Merck. Mais um Irohata Merck. Na sequência aí, um Audi RS e Tron GT, cor verde militar. Gostei também desta cor verde militar. Na sequência aí, temos aí um Five Alarm. Na sequência temos aí, o que que é que tem os aí? Uma motinho, a Honda Hot Wheels, não é Honda. É Hot Wheels 450F. Copiar a Honda, a rondinha de trilha 450, né? Mais um Batman, como eu sempre digo, se não tem Batman, não é Hot Wheels. Mais um Batman, terceiro Batman do Batman. Cara, toda caixa de Hot Wheels tem carrinho do Batman. Olha, por incrível que pareça, um Chevy Belair Gesser, variação de cor, vinho escuro. Muito bravo, gostei também. Sou fã desse modelo do Gesser, né? Vem o logo da NHRA na lateral, muito show. Na sequência aí, temos um Lollux. Não vejo nenhum Lollux de graça. Aliás, não vejo graça nesse Lollux. Mas é uma picape, tem quem goste. Novamente, temos que respeitar. Nissan Patrol aí, Custom Mountain Rescue. Bem legal. Na sequência aí, tá acabando, pessoal. Tá acabando, mas não deixa nós aqui, não. Vamos assistir até o final. Outro Dodge SRT repetindo. Na sequência aí, o que que é isso aí? Que legal essa miniatura, Jaguar MKI ou MK1? Acho que é MKI ou MK1. Me corrigem aí nos comentários, por gentileza. Se é um, o I. Mais um Ford GT40 número 8, assim como a gente abriu no começo. Mais um Jaguar aí, pra gente saber se é I ou se é o número 1. Acho que é I. Acho que é I. Meu palpite é I. Mais um Audi verde militar. E o último aí, pô, mais uma Wego. Meu, que perfeito. Que perfeito. A caixa dos sonhos. E aí, mostrando mais uma vez aí pra vocês o Super Treasure Hunt que veio nesta caixa. Pessoal, e agora finalizando, olha onde eu gravei esse vídeo pra vocês. Olha esse ambiente. Aqui é o hotel que tá acontecendo a convenção de miniaturas, né? Da Hot Wheels, aonde aqui estamos essa semana. E eu tô trazendo esse ambiente pra você. Aqui é o norte da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. E olha quanto verde. Olha que ambiente legal pra ter gravado esse vídeo. Muito obrigado, Scala em Miniaturas. Vão lá no site do Scala em Miniaturas e falam assim. Pô, a parceria sua e DMG. A Scala em Miniaturas tem que estar presente no Salão da iCast. Como assim? Vamos pro quinto Salão da iCast. A Scala em Miniatura nunca esteve presente. Vou cobrar a Scala em Miniatura em vídeo aqui. Então todos vocês vão lá nas redes sociais da Scala em Miniatura e fala pra eles. Scala, cadê vocês no Salão da iCast? Queremos stand da Scala em Miniatura do Salão da iCast. Tá bom? Vou ficando por aqui. Se gostou de alguma dessas miniaturas, vai lá no site deles. Se quer outro tipo de miniaturas, vai no nosso site, mgminus.com. Volta amanhã com um vídeo daqui da convenção. Continuamos com os vídeos aqui da convenção. Tchau. Curta, compartilha, inscreva-se. E até o Salão da iCast.